Batalhaão, que batalha Prefira, glória, truque A vida é irritada O que vocês querem ver? Sangue! Vira o papo Vita Porque os cobai é traficante O que vocês vão ver? Sangue! Uou! 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 Aí, satisfação O Escobar era traficante, mas eu faço verso e outro O Escobar era traficante, eu sou chileira no teu pescoço Aí não, mano, sabe que felizmente nesse verso você é o meu mal Pode vir nesse baile, rebola a bunda que ele se cresce, te passo o serol Eu te passo o serol, mano, você não é ligeiro O orgulho é doido, você sabe que eu sou verdadeiro E você, eu te pergunto, mano, você é verdadeiro? Tu foi cortar o cabelo, só que esqueceu o disfarce do barbeiro A brima mais manjada que essa eu nunca ouvi Então na moral, acho que você não é MC Sinceramente, meu mano, no vestido trap você vai se fuder Tu parece a mistura do Salvador que fez filho com o MD Aí, meu mano, não sei se você pegou a visão Só que, meu mano, você sabe que eu faço freestyle aqui no minuto Você parece até o Jayaluk, só que na versão Cracudo Não consegue ser pior Então tu sabe que aqui é sempre ó Porque, meu mano, na moral, até grito ou Aí, tu tá imitando Ana Brisa, fala que agora tu é trap girl O bagulho é doido, mano, é relíquia do rap Aí, é 13? O número de vezes que ele fez exame de próstata no futuro os três meses Toma aí rapaziada Aí, 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 aí Eu faço o exame a parada sem ibope Mas tu que é vacilão, 13 vezes cê tomou toque Aí, eu faço o verso que você tá iludido Cê tomou toque, minha rima te deixou sentido Ah, mano, eu faço o patadês sem sentido de toque O bagulho é muito sério, você tenta arrimar, minha rima é dar bloco Te dá um bloco e te bloqueia com essa tua cara feia Aí, meu mano, esse porco, hoje eu vou botar na ceia É isso, vou pedir a votação Quem achou melhor as rimas de 13, faça barulho Quem achou melhor as rimas de 1 de porco, faça barulho Puta, só mais uma vez 3 1 de porco Segunda plateia, tá igual Eita porra Gente, atenção, olha só Vou pedir encarecidamente Quem achou melhor as rimas de 13, com uma mão somente, levante a mão É o visual, mantém, mantém, mantém Pode abaixar Quem achou melhor as rimas de 1 de porco, levanta a mão e permanece Caralho Caralho Já é É o raio Tá igual 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 Segunda plateia Senhores, senhores Pela opção, se tiver alguma dúvida, pode, 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 vamos aí ao segundo round Patrocínio Esse é carré Batalhado com ele, senhor Levanta a mão, alegria Alegria Levanta a mão, rapaz Rei, 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 rei Só uma vez Se tu ama, saco tudo e não gostar da minha turma, grita hippie hippie, hippie, hippie Atenção! Vocês querem ouvir? Silêncio! Então já vou começar cheio de ódio, meu parceiro Só não tô com mais ódio do cara que corta teu cabelo Caralho, mas tu gritou e teu verso é boa Maneiro, esse pop que cheirou tava boa Caramba, calma, requinte, cê tá ligado no 220? Ah, 220 eu não cheiro pó Eu gosto é de cheirar a calcinha da vovó Calcinha da vovó, criança e trinta, é o que quer com as coroas É sapadão, barba do calcinha preta Na moral, cê sabe que eu te gasto sempre no instrumental Ah, e é por isso que eu demonstro proceder Você gosta da coroa e ela não gosta de você O bagulho é muito sério, sabe que eu elevo o clima Lá no verso cê tá ligado que você não tem fé Tu é amigo do seu Jorge e ele é amigo da tua mulher É aí que complica pro teu lado Tu é amigo do seu Jorge e infelizmente você foi talarigado Ai meu mano, eu tô na minha Eu sou amigo do seu Jorge e o bagulho então Tu volta lá pra cozinha Fica no sapatinho de calcinha Porrada na burguesinha Oh, então volta pra cozinha Tá ligado mano, na moral essa é a rinha Porque cê farei esse verso de novo Eu volto pra cozinha, tu é frigideira Opa, segura o ovo Terceiro! 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 Tá roubado! A porrada vai pro nem Nem Nama Fuga tem aor, tem requesce Tem rodante, cê que vocês querem ver Tem sangue! Nama Fuga tem o, tem aor, requesce Tem rodante, cê que vocês querem ver Tem sangue! Ai caralho! Ganha com essa porra dessa tua é rima fraca Tá ligado mano eu te tranco dentro de casa O bagulho é sério meu mano então se atrasa O bagulho é sério eu faço tudo no improviso Eu arranco tua carne e coloco no churrasco em brasa Treme as tabaca no trezinho é um só caminho Entra no fistale tu sabe que agora meu mano Tu bate de frente cê volta sozinho Porque eu te explico no verso meu mano Tu sabe que é só uma falinha Meu verso que é estrondoso no baile Tá balançando as farraquinhas Só que mano já disse que você ficou trancado O bagulho é sério mano eu acho Que é seu cérebro que tá encajolado Te tranco dentro de casa Te tranco fora na rua Meu mano minha rima te tranca todo Depois eu te assisto o pico e tranca a rua Tem que entrar na rua sem parece zap vinta Entra no fistale que o treze já te explica Infelizmente cê pé é feio pra caramba E eu te reacha na parada mas cê não tem pinta Porque eu faço verso meu mano E você até bota na balança Então vem no baile com o bote do tigrão Mas eu sou do corre das notas e no bolso eu tenho a onça O bagulho é sério tem a onça mano então outro é cria O bagulho é muito sério tá ligado Eu faço tudo de fistale é tudo de poesia Mano é por isso que tu recomenda Eu já disse que é que você não é correria Quem conhece o budipoto eu sou cria da Lapa Eu sou o Zepp Lindo a porra eu sou da boeminha Da boeminha tu volta a um só Você não faz poesia na parada Tu arboesia azia você cheirou pó Ai meu mano tem dente E o verso que você não bate de frente Cê não tá na Lapa cê engarrafou Tentou acelerar e quebrou teus dentes Ai meu mano tem dente mano Na moral porque você não tem essência A parada é sério não adianta Você fica mandando essa rima fute querendo se Despartar de resistência O bagulho é sério mano por isso que eu disse que Contigo eu vou perder a paciência Terceira vez que você fala de hipó Meu amigo calma controla a porra da tua bichinência Ohhhh Ohhhh Ouuuuuuu Ouuuuuuu Ouuuuuj Ouuuuuuuuu Já era Vamos a votação Quem achou melhor Ouuuuuuu Ouuuuuuu Ouuu Quem achou melhor as rimas de 13 passa barulho Ouuuuuuu Quem achou melhor as rimas de bu de poke passa barulho Confirmando! Três! Futebol! Alguma dúvida, senhores? Quando tive uma decisão, posso falar? Alguma dúvida? Então, pelo Balúlios a mais, 13 para segunda a plateia. Durado! 13, 12, 13 para a próxima.